E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando no TJ e hoje eu vou trazer pra vocês mais um box Chegou pra mim finalmente minha lapela, minha mini lapelinha Comprei pelo AliExpress, demorou na caixa de uns 3 meses pra estar chegando ali E eu vou fazer o teste com ela pra vocês agora no microfone Ela é esse daqui ó, que é o meu produto Vamos tá abrindo aqui rapidamente, com um pouco de pressa Foi... Foi um dólar o produto, esse declarou 0,4900 Não mandou como GIF, mandou como ORT Hum, o que mais? Eu acho que só isso né Ordem, tá, meu nome Transportadora foi... Foi direto da Alemanha? É o que parece Bora abrir aqui Mas cuidado pra não cortar porra do fim Aqui pessoal Não sei se o produto é bom Mas tava muito barato, eu queria fazer o teste Da lapela Queria eu que seja boa Aparentemente Bastante sensível O fio dela é bastante fino Mas pelo valor do preço né Acaba compensando Infelizmente Aqui no Brasil é muito caro Mas queria eu ter pra quebrar o galho O tamanho do fio O tamanho do fio eu acho que é um metro e meio Um metro, não sei É um metro e meio pessoal O fio, o tamanho dele Eu vou tá fazendo o teste do microfone agora E vocês verem E vocês veem o que vocês acham Da qualidade do microfone E aí pessoal, beleza? Tô aqui de volta com a minha lapelinha instalada Fiz alguns testes com ela aqui Vi que realmente pelo custo-benefício dela Acabou compensando sim Creio que vai fazer bastante funcionalidade Com a minha câmera Que eu vou tá utilizando ela na minha câmera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado do unboxing Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu comentário Seu like E até mais Valeu, é nóis